Somos os vereadores da Câmara Municipal de Rolim de Moura. Eu sou o Claudinho, vim aqui declarar o nosso apoio ao nosso futuro governador, o Marcos Rogério. É 22 lá e 22 cá. Sou o vereador Ivão Vasconcelos, vice-presidente da Câmara Municipal de Rolim de Moura. Estou aqui declarando o meu total apoio ao senador e futuro governador, o Marcos Rogério. É 22 lá e 22 cá. Sou o Renatão do Friburigo, vereador de Rolim de Moura. 22 lá e 22 cá. Marcos Rogério, estamos juntos. Sou o vereador de Almano Montenho, de Rolim de Moura. Estou com o Marcos Rogério, governador. 22 lá e 22 cá. Sou o voltão da obra, vereador de Rolim de Moura. Estou com o Marcos Rogério, 22 lá e 22 cá.